A mais famosa, não deu nenhum seninho e a menina fez voce de otario. Você que pensa seu pau no cu, vamos lá. Foda-se, seu otário. Os caras querem me tirar balog. Tá achando que vocês vão me tirar balog? Gago, gago, gago. Qualquer 300, 400, 800. Você vai no seu cu, ô, Júlio. E assim nasce o influencer. Foda-se, foda-se. Agora o tigre vai pagar. É investimento. O tigre vai pagar 150 mil por mês. Hoje eu mandei um mensagem pelo contrato da Blaze. Conceitos e estratégia. Se ele não fatura, eu faturo. Conceitos e estratégia, você não entende nada. Vocês querem me tirar balog? Beleza. Vamos lá, gago. O número 8 está aqui. Gago, peça a todos para votarem no participante que eles acharam que menos contribui para o grupo. Como é que é a pergunta? Oito. Peça a todos para votarem no participante que eles acham que o menos contribui para o grupo. Qual participante? Não, todo mundo tem que votar. É, então cheguem um por um. E pergunta quem menos... Mas calma aí, o Rabicó estava em cruzo? Pode falar, Rabicó. Cabrinho. Cabrinho tem que ir atrás. Cabrinho. Vamos cá. Rodou. Cabrinho. 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 . 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 Eu votei nele. Olha pros caras aí que me fudeu. Aí eu tô com raiva ainda que a gente tinha que arrumar as porra todas. Você levantou, você fez a CIS. Não, eu vou, eu tenho que comprar meu voo. Aí tu ficou mexendo na porra do Instagram lá na frente. E quando o meu estava arrumando uma porra, não faz nada. Não vai se forrar de novo. Internet? É a live? Vou ver agora aqui, eu ia abrir o chat. Então primeiro você tem que entrar no wi-fi, né? Bota se não está livre. Não mexi em nada, só me deram. Vê se o canal está livre. Só mexer no wi-fi, só mexer no wi-fi. Nessa hora. Eu acho que não tá funcionando não, ouviu? Hã? Acho que não tá funcionando não, olha aí. Ô Júnior, você tem que se mexer com essa porra dessa câmera, mano. Tu quer que eu veja, tu quer que eu veja se tá funcionando ou quer que eu me mexa com essa câmera? Voltou, 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 voltou. Bora, viado, se mexa ou... Toma no cu, rapaz. Se fosse mulher ele já tava aqui, ó. Ele já tava aqui, ó. Voltou, voltou. Vai, 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 bola. Podemos? Podemos. Gago, você escolheu o número 3. Tá aqui. Escolha uma pessoa e revele o porquê ela nunca mais viajará novamente com você. Ai, é foda. Nunca mais é muito forte, mano. Não, o que que faz? É a pergunta. Anônimo mandou 20 reais. Ó, vai falar de mim. Cuidado aí, rapaziada. Pro salão não, não sai correndo da perda igual. Sai o correndo da live. Trança a porta. E aí, Gago? Não, não fuja não. Escolha... Aí tem que falar o porquê, né? Por quê? Voltou no cu do cabrito. Só pra ele se olhar. Ele já tá pior de medo. Tá olhando ele aí também. Tá se entregando, Gago? É. Eu votaria no cabrito. Por quê? O cabrito... Cabrito tem um coração muito bom. O problema do cabrito é o seguinte. Quando você precisa dele... É surdo. Ou ele não te escuta. Se você estiver numa emergência... Se você estiver numa emergência... você vai ligar pro celular dele, ele não atende. Você manda mensagem, ele te responde duas horas depois. Igual um dia, eu mandei mensagem pra ele. Segundo, ele respondeu quatro. Ó, nem vi. Falei, se você precisar de ajuda... Se você precisar de ajuda assim, o cabrito não vai conseguir ouvir. Acontece. Bicho é surdo. Próxima. Já explicou. Quer responder? Não, hein? Vai só marcar, né? Cabeça na cadeira. Vai notar. Número cinco. Desafio do biquinho. Para fazer o desafio do biquinho. Quem perder come ovo cru. O que é biquinho? Salomão que gosta de beijar, né? Salomão e gabrito. Jogo do biquinho. Salomão! Salomão! Você junta... Você junta... Testa com testa e fica aqui, ó. Não. Não pode bater bico. Eu vou escolher o Salomão. 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 E sabe quem? Marco! Eu não vou brincar de dar beijo nos outros, não. Eu vou comer o ovo. Eu como, eu como, eu como. Eu tô pronto. Eu vou... Vai comer agora. Eu não vou, não vou, não vou. É desafio da bitoca. É de olho aberto. É de olho aberto. É de olho aberto. É de olho aberto. É broderal. É broderal. Tá louco, ó. Ele enfloiou a era aí, ó. Para de sentir. Vai bater chacoalhão. Ô, vai quebrar. Para de chacoalhar. Vai quebrar. Não, não. Vai comer agora? É agora. Eu vou comer esse... Como ele... Co... Arregou. 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 A gente escolhe uma pessoa pra pagar esse desafio pra você. Onde tudo que você pedir essa pessoa vai ter que fazer. Que merda é essa, meu? Eu sou super que hunda, gente. Ele ganhou o dia do sim pra escolher uma pessoa. Pra querer mandar. A mesma coisa que eu vim com o mapa? O que você vim com o mapa. Entendi. Ele tem que escolher alguém... Lembrando! Pera aí que eu acho que tá travado. Aqui no motorhome, pra fazer as coisas junto. Calma, calma. Mas tem que escolher o John Vlamos, cara. Calma, calma. Tá funcionando, velho. Mas tem que escolher o John, caralho. Durante 24 horas. O cara que manja muito motorhome é Salomas. Pior que é. É Salomas? Ah, Salomas. Já já o brago vai ter que desentupir. Salomas! Salomão! Caralho! Digo sim! Que inteligente, hein? Tu precisas dar uma parada ali muito boa, lembra? Eita, caralho! Você tem que pegar pessoas que sabem fazer as coisas. Olha a experiência! Olha. Pessoas que sabem fazer as coisas. E aí? Ou você quer prejudicar a pessoa. É, é. Escolher alguém que sabe das coisas, né? Pô, Salomão. Calma, calma. Posso te falar um negócio? Eu vou escolher o John. Queria botar no seu cu, Salomão. Eu não deixei. Eu vou botar no cu dele agora. Você já me fodeu. O jogo é longo, viu? Ele já me fodeu. Ele já me fodeu. Só que ele vai me ajudar. Ele tá precisando fazer umas coisinhas. Pode começar o tempo? Calma. Pode começar o tempo já. John, se fodeu. Nove horas. Caralho, Saloma. Queria botar no seu cu. Agora o Boca. Já é segunda. Boca. Nove. Escolhe dois participantes para duelarem em uma batalha de rima. Fodeu. É... Cabrito e Salomão. Fodeu. Cabrito e Salomão. Cabrito e já comiou. Já anota aí. Já, já. Moderador, anota. Quando a gente terminar, a gente faz essas coisas, tá? É o quê? Já pegou o nome? Batalha de rima. Você e Juninho. Fodeu. Eu não sei fazer essa porra. 15. Já comi o nome? Vocês comiam o meu? Aham. Oxe, aí eu vou me fudendo o meu número. Eu não vi ninguém se fudendo. Você ganhou o monstro. Caralho! 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 Não tem a fantasia aqui. Seria aqui, ó. Você tem que usar uma fantasia por 24 horas. Não tem. Não tem a fantasia. Quem? Dá pra gente parar e comprar a fantasia ou você faz o monstro lá fora dormindo lá fora com a tenda e tudo mais. Que tenda? E aí, chat? Não tem a fantasia. Nós não compramos a fantasia. Eu vou dormir lá fora. Dorme lá fora? Então tá bom. Tá bom. As outras coisas do monstro, né? Tem mais coisa do monstro. Ele é o monstro. Ah, tudo que o monstro é dele. Doze. Escolha uma pessoa do motorhome. Calma. Tu tá lendo em ordem ou isso é dele? Dele. Doze. Escolha uma pessoa do motorhome e defina as três... Os três maiores defeitos que ele fez na viagem até agora. Ah, tá bom. Você quer dizer melhor defeito e... Caralho! Só roda em mim, viado. Olha em mim também. Só roda em mim, viado. Caralho! Caralho! Não pode olhar ou chate? Quem mata? Deixa eu ver aqui. Os três maiores defeitos... De uma pessoa ou de todo mundo? De uma pessoa. Só de uma pessoa. Ok. E aí, bocadas? Salomão. Você escolheu Salomão. Só vem os três defeitos. Só vem os três defeitos. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí. Reclama demais. Ok. Reclama demais. Tem o rei na barriga. Oxi! Eita porra! E... Amar demais. É um defeito do rei. Ele ama demais. É um defeito do rei. Eita caralho! Boca da fila da puta! 23. Opa! Quem você escolheria para encerrar a viagem hoje porque não faria nenhuma falta? Ai, estão olhando em mim já. Estão olhando em mim já. Hoje. É da hora, cara. O Brito, o Brito. Não vai precisar não. Eu sou eu. Vai deixar? Vai deixar? Brito. Cabrito. Dois. Tu tava aqui, né? Só pra saber. Tu tava pra cá, né? Aí o Cabrito depois eu marco. Cabrito. Pera aí, ó. Você já ignorou mensagem de alguém da roda de propósito e fingiu que esqueceu? Que eu já ignorei o quê? É certo, mano. Espera lá. O quê? O quê, porra? O quê? Que eu já ignorei o quê? Cadê o pá? Cadê o pá? Eu não entendi essa pergunta. Calma, caralho. Você vai entender agora. Não tem o pá não, eu acho. Fala. Você já ignorou mensagem de alguém da roda de propósito e fingiu que não viu? Esta aqui. É. Diado. Nenhuma. É, eu também... Aqui não monta o nome nenhuma. Nossa, nossa, eu tava... É, aqui não monta o nome nenhuma. Ah, eu tava com o pimenta no dedo com o seu olho, cuzão. Nossa, tá aí, tu foi fogo. Nossa senhora. Ele esqueteu mesmo, velho. Lava, lava. Vai parar. Lava, lava. Salomão saiu correndo igual ao cadeirudo. Cabrito, número um. Se você pudesse fazer uma regra que todos tivessem que seguir, qual seria? Uma regra aí. Se fosse pra fazer uma regra aqui. Ai, não vai fazer. Caralho. O que que tá comendo? Caralho, fica legal. Atenção. Atenção. Opa. Escuta. É isso mesmo, Boca de Zero-Nove. Você divulgou a Sarah Stanislaw e ela tá postando um tigrinho e ficando milionária com os punheteiros assinando um infelizera. mas ela acha a boca os dois valeu beixola vegano de 09 eu vou ficar puto não senão os caras vai querer me tirar pra louco toda hora eu vou te falar um negócio é a primeira vez que ela vem pra gringa e ela vai ficar feliz sei lá, tipo uma regra que que é bom que virou monstro, tome na tapeta aqui no chão qual o maior defeito que você teve nessa viagem defeito seu na viagem qual o maior defeito seu aqui da viagem o que você fez de errado defeito seu, uma coisa que você é ruim fez de errado o que é que eu falo pra você o que é que eu falo pra você dormiu demais dormiu demais muito sonífero toda hora, só queria dormir vai, tá bom vambora 28 28 se você fosse trocar os novos integrantes por quem já estava na viagem desde o começo quem você trocaria aí tu falou rápido não tô comendo se você fosse se for trocar alguém do começo com essa galera que chegou agora quem você trocaria? entre eu, você Marco, Júnior e Rabicó eu trocaria por esses dois é ah, tipo tivesse que sair dois pra poder entrar nos dois tivesse que sair dois pra entrar nos dois quem que seriam os dois da turma aqui? entre eu, Júnior, Rabicó, Marco e você puta que pariu só pergunta difícil pra ele calma até eu não saberia responder não pô, eu saberia tá muito agoniado meu olho tá ardendo pra desgraça eu trocaria um pouco mas o Boca veio então, eu saio não é? eu trocaria não é? aí ele me botaria no lugar dele carai ele não entendeu a pergunta não, essa pergunta você fica tem eu Marco, Júnior e Rabicó você tem que escolher tem nós quatro pra trocar com eles dois eu trocaria o cara por quem? pela Janil do caralho o cara que eu dirigi é e o outro Boca por quem? do grupo então, Boca entre eu Marco e Rabicó Boca é por esse vai ser aquele chato é quem que vai pagar então? aí quem vai pagar é o Boca pagar o que? é Marco vai moto caralho esse aqui agora o Marco vai gostar que isso, viado cara, o cara que mandou isso se eu tivesse na frente dele o que é isso tem necessidade, viado é um minuto, Boca pronto, acabou vai, pode parar ai, desculpa acabou não é que você não escuta isso ah, tem negócio de hora mesmo? tá ligado ainda aí, ó agora acabou agora acabou sete de vibração não escuta aqui, Marco escolheu o número 19 todos os participantes do motorhome deverão escolher um participante para passar dez minutos fora do motorhome apenas de bermuda no frio não é todo mundo o Marco que escolheu a pergunta como é? eu escolhi uma pessoa? uma pessoa para passar dez minutos ali fora só de short como assim? como que era a pergunta antes? é você todo mundo entrar no conselho mas aí ele escura por quê? por quê? por quê? você sabe o que você fez comigo eu tô esperando esse momento tá, mas não é a hora não é a hora não tá O que mais perturba e porquê? Cabrito. Porquê? Que pergunta? O gago só sorrindo de longe. Cabrito. Sabe o que me pega? 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 Caiu aí, velho. O cabrito chega em mim. Não, tá aqui. Calma, calma. Calma, calma. Aí lá, né? Aqui, mano, por causa do lugar. Tá funcionando ali na do... De Itaú, chefe. Não, aí tá funcionando aí, ó. Tá funcionando, mano. Tá funcionando. Tá aqui na do boca. Vai, vai, vai. Calma, calma. Deixa eu confirmar primeiro. O que que eu faço pra intupar? O cabrito chega e fala... Fala pra mim. Que que... Que que são as coisas que te deixa mais puto na vida? Pra eu saber pra não fazer. Eu falei. Mastigar na minha orelha. Dar tapa do nada. Ele puxar os cabelos... Puxar os cabelos da minha perna. Ele fez os três... Seguido. O resto do dia. Seguido. Seguido. Todos. Da perna também? Da perna também. Seguido. Ele veio a mim e falou. Ah, cara. É muito mentiroso. Você não gosta disso daqui. Você não gosta disso daqui. É muito mentiroso. Caralho. Tá travando. Calma, calma. Não vamos discutir. Não vamos discutir. Subiu pra 3.500. Não. Não vamos discutir. Não vamos discutir. Fique, fique, fique. E aí de baixo, rapaz? Bora. 21. Escolha alguma pessoa do motorhomem pra ligar pra alguém conhecido e passar um trote. Boca. Calma. Vai anotando. Tudo que aconteceu. Descresido. Passada. Caralho. Caralho. E como que vai ser o trote? Caralho. Caralho. É o trote. Calma. Tem que anotar. Ovo. Como é que era o nome do negócio aqui? Ovo. Da brincadeira? Não, você vai comer um ovo. Tá, mas como que era o nome da brincadeira? Batalha de rima. Anota aí, Marco. Batalha de rima. Anota aí. Tem que anotar pra gente fazer tudo. Batalha de rima. Júnior e Cabrito. O ovo. Mas se eu não atender, tá suave, né? Calma. Batalha de rima. Boca e Júnior. Não, Boca não. É Cabrito. É. Cabrito e Júnior. Ovo cru. Júnior. Era o Bitoca e o Marco. Era. E se não quiser fazer isso? Vai comer ovo cru. Liga. É Boca, Trote, Sara. E tem o monstro do Boca também. E o Boca e monstro dormi fora hoje. Tem mais alguma coisa? Há dez minutos do Cabrito. Do Cabrito. Dez minutos do Cabrito. Ai, ai, ai. Vai, Boquinha. Me fode. Vai. Bata minha cara. Vai. Que isso, velho. Que isso, cara. Cara, é tardado, mano. Tá doente é porra. Aqui, 20. Outro número do Marco, 24. Depois dessa viagem. Depois dessa viagem. Vai ter mais conexão. E quem você não quer ver tão cedo? Cabrito. Calma a boca, velho da puta, ó. Cabrito tá ficando puto. Olha o Cabrito já na maldade do Marco. Olha, cara. Já tá machigando esse cara aqui, ó. Olha, já tá machigando forte pra ficar. E quando ele acaba de tomar o refrigerante, o delay dele também. Começa a usar o outro. Mano. É o seguinte. Que isso, velho? Bozina. Eu acho que a pessoa... Acho que a pessoa... Só... Vai! Tô, Baco, descendo aqui. Vai! Fala, Baco. Mano, fazia muito tempo que eu não veia o Júnior. Que não veia? É, que eu não te veia. Ah, tá. Então foi bom passar esse tempo contigo. Não vou mentir não. Como que era a pergunta mesmo? E a pessoa que você não quer... E o que eu não quero ver de novo... Ah, tá. Que eu não quero ver de novo... Na viagem... O gago viado. Sabe por quê? Não quer ver de novo? É, só sei. O que ele falou comigo é mentira ontem na viagem. Se fudeu, se fudeu grandão. Na viagem, sabe por quê? O gago viado. Sabe por quê? Chegou aqui no Motorhome. Falei uma coisa só. Carro blindado. Pina queimado. Pesário fumaça. Nossa, que ela não tá me tirando pra maluco. Meu viagem. Falei uma coisa. Falei, ó. Os banheiros aqui... Só não caga no primeiro. Usa o último. Mesma coisa que eu falei. E agora nós tá na merda. Por causa que eu... Fela da puta, no primeiro dia que cagou três vezes na porra do banheiro. E ainda eu falei. Ah, que anotar também que ele escolheu... Anotar também que ele escolheu o John por 24 horas. Isso é tu que faz essas merda aí, ó. Ai, caralho. Vai do que faz você. Vai, vai lá, mano. Já é? Tem mais bola. Tá travando aí. Botou aí, Júlio? Vou jogar no Júlio, tá? Peraí, tá travando um pouco. Não, foi a sua vez. Hum? Tá travando um pouco, peraí. Volta, como é que eu faço aqui? Eu cancelo... É, eu baixo... Botou. Vai, eu vou fazer você. Confia. Eu faço o meu por último. Vou fazer o meu por último. Ó, eu vou mudar isso aqui, tá? Tá falando pra tirar no dado, só que quem escolhe essa pergunta... Tem que escolher. Tá vendo? Que coisa é essa, Bilal? Vai dar merda com essa do Júlio. Salomão vai botar fudendo. Tem gente que vai dormir lá fora. Salomão. Bora. Bora. Júnior. Ah. Escolha entre todos os integrantes, duas pessoas para passar a noite lá fora na barraca. O Boca já tá. Mas ele tá no monstro, não? Ele já tá lá fora. Ele, em vez de botar por mim, a gente amanhã comprava a roupa e ele passava o dia inteiro com aquela roupa. Eu não quero. Mas ele quer trocar por dormir lá fora. Mas aí ele não vai poder ou ele já tá incluso? Eu escolheria mais um se eu escolher esse ele. Ele já tá dentro, você tem que escolher mais dois. Então são três. Vai tá três lá fora. Escolha o Júlio do vidro, viado. Não, calma. Se eu escolher... Se um exemplo, se eu fosse escolher ele, ele é ele mais um, ou de todo jeito ele já tá lá, tem que ser dois. Ele é baba-oma, ele não vai escolher o Júlio. Que pariu, mano. Você é baba-oma. Só pra avisar, eu e ele, nós dormimos, pá, tava relaxado. E outra, tem gente engastando ele o dia inteiro aí, ó. Olha isso. Tem gente aí engastando o dia inteiro. Eu quero ver se você não vai matar a roupa. Olha lá, olha lá. Olha essa maritana. Já pode começar a ajuda comigo. Olha lá. Ei, Salomo. Você ia virar lá. Eita, caralho. Que poderoso da porra. Viado, por que o meu não teve essas coisas? Calma, calma. Duvido, Salomo. Duvido. Não é pra mim. Não. Era uma barraca? Era uma barraca com aqueles colchãozinhos. Oh. E o Live Pix a noite inteira. Mas são três pessoas. Nada disso. O Live Pix não é acabado não. Mas vamos lá. Você comprou dois. Então tá botando uma em tudo. Vocês se viram, tem uma barraca lá dentro. E aí, João? Bom, o Boca já tá, né? Por que que não bota ele no monstro amanhã o dia inteiro? E deixa ele dormir dentro? Que aí, de todo jeito, ele dorme fora. E o monstro? Não. Entendeu? Tá ligado? Que ele dormiu o dia inteiro. Não vai dormir hoje. Entendeu? Ele não vai dormir hoje. Tu quer dormir fora de todo jeito? A Boca não quer fazer a fantasia do monstro não. Caique Bia já te mandou vinte reais. Fala, João. Estou com uma dúvida que só você vai saber responder. Ó. Quem foi que preparou o salmão? É claro, né? Salomão. Ó. O Boca já tá. Eu vou te livrar. O que que eu te opino? Que que eu te opino a vida, o Brasil? Que que porra, galera? Eu te livrei. Eu te opino a do cílio. Eu vou levar alguém comigo, eu vou levar alguém comigo, eu não vou cair sozinho, alguém vai se fuder comigo, alguém vai se fuder comigo, bora, vai, fala, eu tô vendo aqui lá fica tanto, gago me puxa, ponta já tá lá fora, você vai escolher mais um, você vai ficar aqui sozinho, você vai ficar 10, agora rasta 10, eu acho que deixou eu né mano, eu acho que deixou eu, cala chão, eu vou ter papo, dá para ter de um som, uma viada, porque o gago já vai puxar ele caralho, eu tô no dia do sim, ele vai me chamar, então tá eu, você, Boca e ele, tá nos 4 lá fora, 4, quem peidou firme? Não, eu não falei nada mesmo, Junior, ele foi inteligente do jogo, pergunta número 10, Junior, quem você acha o mais talarico do grupo? Tá chorando, Marco, tu é meio atravessador, não importa o que é, homem bonito, a verdade é, futebol tem goleiro e o atacante ainda faz gol, mas calma, caralho, olha só, mas é que é assim, é que é assim, é seu pau e teu cu né mano, toda hora um coçando, vai no médico aí mano, porra, porra, anota aí ó, não, para de encostar em mim porra, vai aí ó, anota a gente não vai esquecer, é, o Junior escolheu, mas deixa eu perguntar, e se por exemplo, ó vamos subir lá, agora tu, fudei mano, vai ver, quero ver tu chorar essa porra, vai te perturbar irmão, cê vai dormir lá fora, hoje não desconei o carro para fora, você tá notando? Ah, mas deixa eu perguntar, vamos supor que eu venho líder, Officer spray ce mandou 20 reais, comunicação, joges tem certo de não botar o salário na fora, vai que elesๆ, como assim? Aqui, aqui ou aqui, ou se ainda tem chance daí lá para fora, Como supor, se eu viro o líder dele eu posso dormir aqui dentro? Não, não. Ué? Porque você, o jogo da discordia é acima de tudo. Você vira líder, você vai ver que você ganhou o líder e você tá lá fora, triste. É que pena que acabou amanhã, velho. Júnior. Quem você acha o mais talarico, é isso. Então. Quatorze. Pra você, qual a pessoa... É que eu ainda ia falar ainda. Vai. É que o Cabrito, né, você vai pedir uma pizza, o Cabrito já segue uma menina no Instagram, né? É, o Cabrito é assim. Eu? É. Eu? Qualquer uma menina que enxerga, qualquer uma pessoa que tá conversando, o Cabrito já pega o Instagram, já segue, já... Viado, eu tava na receita só, viado. Eu tenho mensagem pra menina do Boca, já, c*********. Todo mundo. Quem parou isso? Irmão, eu ensinei pra... Você seguiu a moeda do carro? Falei, mano, cadê esse, cara? Pra tá um, pô, cara. Não foi? Eu falei isso. Não, você tinha uma mensagem de 1 de setembro falando assim, tá focada aí. Aí, aí, já tava chodeira. Eu acho que eu cabelo... Já tava chodeira, meu filho. Aí, aí, é um depastado. É o Cabrito, é o Cabrito. Tá, próxima. Júnior, pra você, qual é a pessoa mais chata desse motorolo? Chata? Se você mentir... Se você mentir... Rabicó. Rabicó? Não, o que tá aqui, viado? Não, eu perguntei se é... É, ele já tava aqui. Rabicó. Chato. Enjoado. Chato. O homem é enjoado. Sério? Chato pra caralho. É, enjoado. Tem explicação? Enjoado. Tudo do jeito dele. E o boné dele? Hã? E o boné? Já ouviu. Explica aí, mano. 20. Escolha dois participantes e peça que revelem uma coisa que não gostam um no outro. Tipo, entre eles. Marcos. E o John. O que você não gosta do John, o que ele vai dizer, o que não gosta de você. Do coração. Do coração. A oportunidade de tu é agora. A oportunidade de tu é agora. Fala da cara. Fala da cara, caramba. Lembra que ele vai falar também. Fala da cara, aberto. Tem que pensar, tem que pensar. Olha o da cara do olho. Tem que pensar pra escolher a coisa certa. Eu escolhi. Né? O que não gosta deles. Não, é isso mesmo, né? O que tu não gosta deles. É isso mesmo, vai. Salário. Ele vai falar salário, ó. Salário da porra é foda. Ah, lá é o quem peitou, viado. Eu não gosto que o Marco toda hora... ...mando o vape e outro... ...no meio do trabalho e acabou o caminho. ...deu o emprego. Isso aqui é do coração, viu? Ah, é? Isso é do coração. Ah, é? Ah, é? Então, quem que cê não gosta? Droga dito, cara. Quando cê faz merda, cê bota no meu cu. Caralho! Cadê o Power Bank? Cadê o Power Bank? Marco, tudo descarregado porque você usa. E não deixa pra live. E o resto? E o resto? E depois sobra pra mim, pro meu cu. Só do Power Bank? É duas, o Baba O. Só do Power Bank? Pra tudo. E outra? É que é foda falar agora, mas um tempão atrás... Ah. Eu não gostei de uma coisa. Eu tinha cinco mulheres no rolê. Eita. Eu fui só em uma. Cê foi nas quatro. Quando eu fui ver que tu as quatro não tava indo, tu foi logo na minha e ainda eu fiquei sem nada. Eu tava indo. Chegando em casa, me talaricou. E dizem que no mundo tem sete mulheres pra cada homem. Muito tempo atrás. Cê não é possível. E ainda chegou lá e tava bêbado pra caralho. Não tem nada. Eu vou tentar com a sério. Tomar no seu cu, rapaziada. Eu fico só. A festa toda falando. Calma. Calma. Qual rolê foi isso? Cê não vai lembrar. Ah, tá bom. Já criou a discórdia. Já criou. Cê ficou doidão e cê não lembra. Cê não lembra. Você pare de usar droga na hora que tá trabalhando e largar o trabalho. E você pare de botar a culpa nos outros. Que eu peguei um monte de gente. E você pare de botar a culpa nos outros. Caralho. Como é que é, Marco? Aí a mina que eu tava pegando vomitou. Como é que é, Marco? Resolve o seu pior. Aí foi pra cima da minha. Eu vi que eu tava pegando na hora de eu sair pegando um monte de mina no camarote. Dei outro dia, dei outro dia. Já é outro dia. Que é, Marco? Pegando de zero, mano. Pegando de zero. Eu espero que você tenha gostado com a delicinha da Sara Stanislau. Pra ganhar porcentagem por only fãs dela. Depois da sua última foto do feed. Tu podia tá faturando alguns milhões com essa porra, moleque burro espancado. Sazon de zero nove. Aí, as perguntas, minhas perguntas é muito chata. O moderador fez horrível. A Anonimo mandou vinte reais. Escolheu o número, porra. O jogador do Palmeiras jogou pra escanteio. Chegou o Boca e isolou pra arquibancada. Pera, eu vou pagar essa foto, namorado. Não, paga não. Que a Gaitaí tu vai ficar pesada. Ela já ganhou o seu número. Ó, John, vinte e dois. Indique um dos membros pra falar um defeito para outro membro do motorhome. Júnior e Boca. Mesma coisa? Cada mesma coisa, é. Eu já falei esse defeito já. Fala pra mim, Boca. Fala você, meu amigo. Fala, fala. Eu quero você. Quem é o primeiro? Você escolhe entre vocês. Você. Fala, rapaz. Você. Fale logo, seu merda. Eu vou falar o caralho. Fale logo, seu merda. Fala, meu irmão. Tá fundido em você, caralho. Você é muito folgado, seu merda. E o erro do Júnior? Fala, Boca. Ah, é? Você é muito folgado, seu merda. Passa, ele falou que o Rabincon é muito chato. Ele é muito chato, passa. Muito chato. Por que é só chato? Porque eu mando você organizar as paradas. É chato, passa. Chato pelo quê? Ué, tem que... Eu sou folgado. Porque você quer tudo na hora que você quiser, do seu jeito aí. É assim, ô Marco? É ele que tá falando. É chato porque é chato, viado. Fica toda hora... Por um exemplo. É o ignorante da parada. Ontem o Gago ligou pra ajudar. Ele já foi xingando o Gago. E aí, caralho? Tá metendo louco? Vai ficar batendo nessa porra e o Gago tentando ajudar o cara? Tipo, é isso aí, passo. Escolha um participante pra fazer 15 flexões. Por quê? 15 flexões, cabrinho. Caralho, o cabrinho só se foda. Calma, não é agora não, não é agora não. É agora, é agora. Não, 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 ainda não. Não, 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 ainda não. Depois, depois. 1, 2, 3, 4, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Caralho, o cabrinho também não conseguiu fazer coisa, eu acho. Quinzinho, quinzinho. Não deixou nem subir. O que ele tá fazendo eu consigo suputar. Ah, cala a boca, a boca. Faz dez aí, pai, trinta, do jeito certo. Se eu fazer dez, tu faz trinta? Eu não consigo. Acabei de falar que eu não consigo fazer quinze. Dezessete. Quinto mandou vinte reais. Não sei quem é mais iludido. Não há o humor. Cadê zero nove? Dezessete. Escolha um participante e revele uma situação em que essa pessoa agiu de forma egoísta. De o quê? Pra eu escolher... Alguém. Alguém no momento que a pessoa foi egoísta. E dizer qual momento ela foi egoísta. Egoísta é o quê? Quando você só pensa em você. Aí é foda. O Júnior, quando ele foi pegar água lá em cima, ele não pegou pro bom de todo. É, é egoísta. Que água, bicho. Ele tá de brincadeira. Vai fazer de desentendido, Salomão. Ele não pegou pra todo mundo. Esse cara tá de brincadeira. Só pegou uma água, não pegou pros amigos. Era duas, mas quando pegou... Salomão. A outra cena não foi parar. A mulher já saiu o convívio. Senhora, senhora. O senhor tá dizendo que me dividiu a pizza. Eu não sei o que pra tu comer pizza. Tem que fazer isso aí do senhor, gado. Boca chamou pra comer. Acabou que não... Mas você chama. Se você chama... Ó, dezessete. Eu ia dizer dezoito. Faça uma pergunta polêmica para um participante e ele deve responder honestamente. Polêmica? O que honestamente? A verdade. A verdade. Te mandou vinte reais. Opa, é o Boca. Fraje do Gunter. Enquanto existir o otário, o malandro não morre de fome. Caio, por isso que o bocado está aqui. Sem fome nenhuma. Cheio de fome. Eu vou te impudir. Uma foto nova no feed. Pergunta polêmica. Vou fazer pro Boca. Vai, malandro. Seu otário. Polêmica. Boca. Fale o nome da menina mais famosa que você já beijou. Ui. Oxe. Eu nunca beijei nenhuma menina famosa. Já que eu sei. Menina mais famosa. Eita, polêmica. Ei, vai usar a lista. Não, eu não tenho lista. Eu nunca beijei. Quando você foi com o No Grupo do Rio de Janeiro. Vivências. Ei, eu fiz o que? Agora, do nada, eu nunca beijei na Boca. Eu nunca beijei nenhuma famosa não, cocusão. Tem que falar a verdade. Que eu me lembre. Famosa. Famosa. Eu nunca beijei. Famosa que eu tava vendo. Esse cara tá metendo louco. É honestamente. Honestamente. Eu não vou barrar nada. Eu sei o que foi. Eu não me lembro de lá o passo. Nenhuma. Saiu até em página de fofoca até dois dias atrás. Você tava fochento dela. E aí, Boca? O que eu beijei? Ai, minha simpocinha. O quê? É o quê? Você beijou-me se pouquinho, né? Polêmica. Você beijou-me se pouquinho? Não, beijei não. Tô suando. É honesto, né? Vou contar a verdade. Fomei. Fomei. Tô suando, né, Salomão? Fomei. Boca. É o que ele sabe, Boca. Tá bom, mas eu sabe, mas é o que eu falo e eu não me lembro. Mas o John pode te lembrar? Não. Então ele sabe. Então ele sabe. Não tá sendo améstimo. Você sabe. Não tá sendo améstimo. É, viado, mas tipo... Às vezes fala da bigode. É, foi da bigode. Não. Honestamente, é pergunta polêmica. Bora. Posso falar? Não. Você fala o quê? Lembrar sua memória. Só a primeira letra. Mas eu vou falar mais pra eu ver se você lembra. Aí tu vai ser quem mais. Melhor tu falar logo uma. É, melhor falar logo, hein? Vai dar nada pra você não, viado. Eu sei, mas porra, viado, eu não tô me lembrando não. Vambora, pula essa pergunta. Responde mais tarde. Bora, não. Responde, bora. Deixa eu pagar uma prenda. Não. Vai comer o rucuro? Vou comer. Vale a pena? Vale. Quem decide é o chate. Caralho, então o couro comi ovo. Vai valer a pena. Ele fala o nome da pessoa ou come o ovo, chate? Não, viado. E por que na hora de você comer o ovo, o chate não falou se você fazia um beijinho com o maco ou comi o ovo? Você escolheu comer o ovo. Porque era, se eu não, quem perdesse já comia o ovo. É, quem perdesse. Já era o resultado. Eu já me declarei como perdido. Os caras tão falando o quê? Fala. Eu não sei, meu. Metade tá falando o fale, metade tá falando o ovo. O chate tá querendo o nome. Eu não come o ovo. Vai, viado. Senão você não vai se complicar, viado. Fala o nome. Bigode dos grossos? É, passa. Eita. Eu não me lembro, pai. Quer que eu te lembre? Não, é melhor não também, viado. Só que eu vou falar. Eu não quero se lembrar. Vá, eu vou comer ovo. Cara, você tem consciência? Você conhece limites? Conheço. Caralho. Você não era assim, moreno. É só ir falar qualquer mina famosa. Porra, eu não me lembro, viado. De cabeça. Então vai o ovo, vai ovo, vai ovo, vai ovo. Aí você fala. Você quer comer o ovo, então? É. Não, porra. Melody, quem disse que eu bejei a Melody? Bejei a Melody aonde? Pô, é pra contar de bochecha? Pô, de bochecha, eu já bejei todas as mulheres, tudo bom? Fala seu pau no cu. Tem mais uma pergunta aqui que falaram aqui, ó. É, 6, 13, 25, 27, 29, 30. Eu vou fazer Gago. Começa no Gago, faz a mesma ordem, tá? Gago. Como que é? Fala aí. Tem mais uma pergunta pra cara, tá vendo? Gago, qual foi o pior sentimento que você teve por alguém no motorhome até agora? Como assim? Eu tenho que falar o sentimento? Tipo, aconteceu isso, eu tenho que falar? Não, eu tive raiva. Acabei de falar? Eu tive raiva. Porra, vou ler de novo, caralho. Não fica perguntando, né? Qual foi o pior sentimento que você teve por alguém no motorhome até agora? É isso, pior sentimento. Você que manda nele, tá? Se quiser, você manda, ele repite três vezes. Eu quero que você repita mais uma vez, que eu não entendi. Qual foi o pior sentimento que você teve por alguém no motorhome até agora? Eu acho que você não entendeu ainda, hein, Gagatinho. Você ouviu bem? Eu não ouvi, não. Qual foi o pior sentimento que você teve por alguém no motorhome até agora? Tu vai querer ter um patrão, viu? O Azar, ué? Azar, ué? Isso é jogo da discórdia. Tá bom. O pior sentimento que eu tive até hoje, no motorhome, a maior raiva que eu tive, que eu peguei um ar da porra. Foi quando você veio da puta, me gravou cagando. Mas só isso, dava depois e passou. Tá. Quem que depois era depois de você? É... Era o Boca. O Boca que abriu tu ele, né? Aí depois eu. Oi, depois... Oi, Deus do céu. Castigo do chat. O chat deve escolher o castigo de 24 horas pra você. Por que esse comigo? Você que escolheu. A última vez foi erro, viado. A última vez foi erro. Não, é porque tinha 31 números. Mas eu ainda perguntei. Vai passar os números. Você falou que não, era só... Vai, depois do Boca era quem? Era o... Pensa aí, chat. Cabrito. Cabrito. Três coisas que ninguém sabe que você fez, mas será contada agora. Vixe! Já conta o lugar que você bateu por ele. Três coisas que você fez e ninguém sabe. Deu o cu. Meckel Lenda, 99, mandou 20 reais. Fala aí, mano. Fala aí. Fala aí. Três coisas... Calma, Boca. Não tá bom ver, calma. Três coisas que... Calma, tá muito alto. Três coisas que ninguém sabe... Três. Três. Três coisas que ninguém sabe. Daqui do motorhome que aconteceu. Ah, que aconteceu aqui do motorhome. Nessa viagem. Ninguém sabe. Três pessoas nessa viagem. Mulher tinha que ser quebrou e disse que não, mas foi. Caralho, viado. Morto, velho. Três coisas que ninguém sabe. Pior que é quase impossível ter coisa que o cara não sabe aqui dentro, viado. Não sei não, viado. Quer ajuda? O que tu fez aqui? Quer ajuda? Ah. Você bateu uma unheta em algum dos lobes que a gente foi? Amém, Jesus. Tô falando. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Quando foi a última vez que você bateu uma? Amém. Ele fala bem Jesus errado, velho. Ele fala bem Jesus. Ah, mas o coração dele quer dizer bem Jesus. Não, mas não vale. Ele não confia, não, que é tudo mentira. Já foi provado que ele fala mentira. Quando foi a última vez, então? A última munheta. Oxi. Oxi. Outra pra mim? É, na casa dele. Ah, ok. Bateu uma punheta no seu acaso, João. Roteiro, né? Esse é punheta. É no outro rumo. Mas o que? Fala. Caralho, cara. É muito difícil essa pergunta, mano. Eu também acho. Por exemplo, cada um de vocês... Cada um de vocês pensa. O que vocês fez escondido que ninguém sabe aqui de uma vez? É. Nunca, hein? É possível quase, mano. É difícil. Eu tenho uma. Tu fez alguma coisa, drogadito? Eu usei o pó de no banheiro. Pó? Mas aí todo mundo já sabe. É impossível não saber. Usou pó? Depois do Cabrito, era quem? Era o Marco. Eu. Quem daqui do Motorhome, você pode contar tudo... Você tem uma o quê? Você pode contar com tudo da vida e quem você não pode contar nada. Contar? Tudo da vida e quem não pode contar nada. Quem você pode contar tudo e quem você não pode contar tudo. Pô, contar tudo eu consigo contar pra qualquer um. Mas com o Cabrito a gente troca muita ideia no final dos rolês. Mas John também, John, meu amigo de faz um tempo, mas ultimamente nós trocamos muita ideia. Que vai vazar. Ou boca. Ou boca. 100%. Fala uma coisa que eu vou fazer, seu gerador de pó. Você prova que eu sou gerador de pó, sua puta. Você prova... Você prova... Eita. A confirmação aí, ó. Bora, Junior. Fala que eu sou gerador de pó, seu filho da puta. É o Cabrito. É eu? É. Não, Junior. Você é gerador de pó. Se tivesse que confiar sua vida a alguém nessa sala, quem escolheria e por quê? Confiar sua vida? Confiar sua vida? Vou fechar a desgraça. Não, Junior. Não, Junior. Não, Junior. Não. Não, Junior. de trabalho, esse é nosso Temporo Premium. Mas como? Você tá sendo um segurado refém. Tem uma arma, você vai escolher um de nós cinco pra dar o tiro no cara. Ou mata você, ou mata o cara e salva a tua vida. Você vai confiar em quem? Morrer? Ninguém? Eu acho que... Puta, mano. É que essa daí tem que escolher o pessoal aqui. Esqueça que eu já fui na cena mandar, hein, caralho. Eu já tô acostumado a pegar essas porra. Eita, pegador de porra. Senta na vara aí, viu? Eu acho que é o John. Eu tô morrendo. Último aqui. Morreu. Qual o maior defeito que você teve nessa viagem? Pra quem? Pra tu. Pra tu. Pra mim? O que é o defeito? Porra. É você se auto... Tentar manter isso aqui em ordem. Mas era pra deixar escaralhar. Eu focar mais no conteúdo E foda-se o motorhome. Tentar... No começo eu tava muito... No começo eu tava muito querendo mandar. Aí... Aí conforme passou os dias, eu olhei e falei... Mano, quero que se foda-se... Derrubar esse motorhome. Derrubou. E eu derrubo. Boa, boa. Alguém vai ter que puxar a resposta. Que eu não vou falar mais um pio. Tá puxando a resposta agora só, né? E agora nós temos aí o ovo crudo... Líder. Líder. Cadê o ovo? Vamos ver do líder. Ó. Eu acho que o problema era o rabicó, mano. Que essa vez foi mais tranquilo, né? O que? O último jogo da Discord quase saiu na mão, não é isso? Acho que o problema era o rabicó, viado. Hoje vai ter muito mais entretenimento. Nossa. Tem que dormir lá fora hoje, né? Ó. Tu que escolheu, parça. Não entendi, pô. Tu é maluco, é? O que o Jorninho escolheu? E bom, tu tá fazendo 10 mil reais. Acho que eu sou o quê? A pistola é o quê? Não entendi essa pergunta. O que que o Queribita era a pergunta pro Jorninho? Confiar na vida. Quem confiava com a vida dele. Pô, mas é tipo essa da arma. Mas eu pensei que tipo um segredo pra nunca contar se não vai morrer. É, pode ser um segredo também. Tá ligado? Não é que é foda. Tem que ser o que que era, tá ligado? Vamos lá. Eu conheço mais tempo. Cabrito. Marco. Eu queria tanto cair naquele líder. A minha música. Que no último dia do Motohami a Caracan não vai ficar sozinho. Não é possível que não vai dormir aqui na sala e não vai nem... Qual o primeiro, tá? Eu. Eu fico com dois. Ó, venha. Calma, calma. Quatro do líder. Por que você já tá rodando? Calma, faz, faz. Roda só pra ver. Não tira não. Essa não vai. Tá valendo já, pô. Porra. Marco. Quarto do líder. Tá aqui em cima. Se foi a regra normal, beleza. Vixe. E eu tenho que pegar as bostas também. É só tocar, mano. Porque é assim aqui. Não, pera aí rapidinho. Cancela, cancela. Cancela o quê? É só tocar no meio, pô. É assim, esse aqui é assim, pô. Tá bom, vai. Aí, é só tocar no meio, pô. É a mesma coisa com isso aqui, ó. Tem um pé mudo, né? Alguma coisa irritável. Vai, vai, vai. Eu, eu, eu. Joe, eu e Marco ali. Agora é o Jodinho. Tem que ser o Jodinho aqui. Se eu tivesse aí o pouco, eu não ia ser. Eu ia responder aquela pergunta nunca, meu amigo. Ó o rabicó. Ué, mas Joe, tu tirou teu nome, pô. Tu tirou quem? Tu tirou eu? Dia é burro. Tira aí. Tira a tua leitada, pô. Vai, vai. Ó. É aqui, né? Aqui. Essa porra tá quebrando. Ah, era o rabicó, essa porra? Ah, gago. Tá aqui. Era o rabicó, essa porra? É, era o rabicó. É uma pessoa aqui só. Rabicó, seu chupa rola. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Puta que pariu. Vai, vai, vai. Boca. Ali. Ui, caralho. Esse é o dia, caralho. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, tem que ser Juninho, velho. Todo mundo lá fora mesmo. Isso, porra! Juninho tá aqui. Cabrito lá. Cabrito lá. Ah, eu queria, mas eu tô fora. Todo mundo vai dormir lá fora. Todo mundo não. Então, é, eu aqui, Marco. Aqui? Eu aqui, Marco aqui. E o resto? E você aqui? Vocês três aqui, a não ser que o gago faça você ficar fazendo favores para ele lá fora. Bota no lenho na fogueira para se aquecer, por exemplo. Você tá querendo fuder o furo? Não, eu tô dançando as dessas infratas. Caralho, não é, filho. Quer dizer, eu vou deixar o marido do barulho. Tá, vamos para a lista. O Boca tem que fazer uma ligação, eu tenho que comer um ovo. O Boca tem que comer um ovo. Eu e tu? Hã? Rimar. Tem que rimar. Eu não sei rimar, velho. Eu também não sei rimar. Dá um bato de barulho. Tem ovo, meu. Tem a rima. Não, não tem ovo, não. Não tem ovo nessa parte aí, não. É rima, é o cabrinho. Ah, bota a rima lá no YouTube, um beat. Porra, como é que... Eu tenho que me ajudar, velho. Eu não sei. Bota um beat lá no YouTube ali, Boca. Opa, eu posso ligar para outra pessoa? Você que eu começo, ó. Eu começo? Pode começar, eu não sei fazer. Eu não sei. Ah, mas... Mano, eu não sei não, velho. Eu vou botar aqui, relaxar, relaxar, Boca. Calma, cadê a lista? Vou começar com a rima. Cadê a lista? Tá aqui, foi mal. Para a gente atualizar ela. É distraído. O que que o Gago tinha que fazer? Eu tenho que dormir lá fora. Mas qual a lógica de eu ligar e pedir para namorar de novo? Você já é minha namorada, caralho. Foi uma prenda que ele botou. Ela vai namorar duas vezes. É, garantido. Batalha do Cabrito Salomão. Ovo cru do Salomão. Boca ligar para a Sara. Boca dorme fora. Dez minutos do Cabrito lá fora. Não, mas tem mais coisa. Não, mas tem mais coisa. Cabrito é jornalista. Tem? É, eu contrai ele no caso, né? É. Eu falando dele, ele falando de mim, né? Ó, ataca, responde. Não, ataca primeiro. Não, calma. Ele ataca, você responde. Aí, acabou. Acabou. Você ataca, ele responde. É, pode ter ele. Eu não sei, rapaz. Bora. Calma, vamos. Vem, Boquinha. Levanta ele. Mata ele. Mata ele. Eu não sei, bora. Eu não sei. Mata ele. O que que o chat quer ver? Sangue. O que que o chat quer ver? Sangue. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Vamos pro rosto no chat. E três, dois, um. Rima. Aí, Júnior, eu vou te contar uma parada. Ontem eu tava lá na festa com todo mundo. Te liga, meu parceiro, chegará com toda mulher. Se liga, meu irmão. Se liga, eu tava bebendo naquele, naquele jeitão. Ou tomando um whisky de água. E você fica como? De boa? Como se fosse insegurança. Fazendo porra nenhuma. Se liga, meu irmão. As mulheres chegaram aí. Eu já comecei a trocar ideia. E você não tá fazendo porra nenhuma. Ah, irmão. Eu consegui pegar alguém, mas tu sabe qual é? A tia. O cheirinho. E você tem o que? Porra nenhuma. Não beijou ninguém. E tu é o que? Um merda, porcaria. Tu é um bosta. Não faz nada. Bota ele. Bota ele. Bota ele. Rima em três, dois, um. Rima. Só vai. Eu não sei, cara. Calma, calma. Eu tô um merda. Responde. Como eu tenho que responder no ritmo, calma? Responde. Cadê o bicho deve ter menos ritmo. Eu não sei, cara. Eu sou um merda. Vai. Caralho. Você já te deixou ele sem palavras. Te deixou sem palavras? Vai deixar? Não sei, velho. Começa aí. E aí? Se liga, meu irmão. Começa assim. E aí? Se liga, meu irmão. Vai. Vai. Tem que contar, não? Ou você vai? Três, dois, um. Rima. Coloca aí. Aí você vai ficar esse vídeo amanhã. Vai logo. É, bora, porra. Coloca aí. Eu não sei. Vai, não vai. Dá uma rapazinha. Não vai, vai. Eu não sei, cara. Vai. Começa, começa, começa. Como é que começa? E aí? Se liga, meu irmão. Só fala qualquer coisa. Tenta mandar no beat. Arima tudo com um. Olha só. Estou falando assim com você no beat. E vai falando assim pro cabrito, nesse beat. Vai entrando na sua rima. Fala o que você quer falar. Vai, frase? Vai. Olha. Cabrito. Cabrito vai atacar de novo. Ataca de novo já. Vamos ver se ele cria gogó pra resposta. Calma. Em rimas. Em. Pera aí. Tu falou que nome? Fala aí. Fala aí. Ele é em PC. Agora eu vou. Ele é em poder ou é? Ataca de novo. Ele é em poder? Ataca de novo. Ele é em PC. Agora eu vou. Você ataca ele de novo. Três. Dois. Um. Oi, irmão. Vou te contar uma parada. Eu acho que eu te vi. Quando eu subi na escada. E quando eu estava... Caramba, caramba. Ei, calma, calma. Quando eu estava indo, subindo. E você estava indo na continha e amanhã indo atrás. E tu comentou como? Correndo. E tu é o que? Cabaco? Tu é fixe? Tu é o que? Porra, irmão. Até eu conseguir dar um xeriu a mina. E você vai o que? Porra, irmão. Porra, irmão. Expandinha. 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 Espandinha. Espandinha, Salomão. Expandinha, o capitão. O que você estava fazendo lá em cima da sua? Era para pegar uma água ou um beijão? Bota ele. Bota ele. Bota ele. É tudo com ela, né? Bota ele. Bota ele. E três, dois, um, vai. Então, cabrito, meu irmão, vou te passar uma visão. Eu fui lá em cima buscar um copo d'água. Foi um reto de trava, viado. Eu não sei. Fala, porra. Não precisa rimar. Você viu o cabrito rimando alguma coisa? Só fala. Só responde. Só responde, vai. Então, continua. Olha o cabrito dele, porra. Está com medo do chá. Não estou com medo do chá, tem que eu não sei, viado. Vai, irmão. Estou lá em cima. Fui buscar um copo d'água. E a mina estava na escada. Você subiu a escada e foi ela que pegou no corri... Manta ele de novo então, para matar. Era duas da manhã, nosso Salomão, subindo a escada. Olha o meu irmão, estava lá, pegando sua aguinha. Meu Deus, achei que eu batei nela lá em baixinha. Cabritinho subiu com mano boca. E estava na operação fofoca inteira. Você viu, eu quis entrar agora sem falar nada direito. Só para você ver. É só falar e zoar. Mas eu não sei, não. Eu travo e para caralho falar. É difícil, mas eu nunca soube, mano. Ninguém sabe. Mas é só você falar. Ninguém sabe, porra. Porque se você ficar nessa de tentar achar uma rima boa para você, depois continuar... Travar a conversa sobre a fala. Não, você vai travar depois de você fazer aquela rima. Aí eu pensei em três e travei na última. Tem dia que eu rimo bonitinho, tem dia que eu rimo que nem uma merda. O segredo, uma tática é você, é você. Você vai escolher a primeira palavra que você vai rimar. Vacilão. Aí eu já... A primeira coisa que você pensa é na próxima palavra que você vai rimar. Corrimão, tá ligado? Aí você preenche e não foda-se. Mas você não vai desse jeito aí não, meu irmão. Meu cérebro é malhão. Ei, Salomão, deixa eu te dizer. Agora quem vai vender você sou eu, Cabrito. Deixa eu te explicar. Pelo menos ele foi beijar. Aí você tá fazendo o que lá? Deixa eu te explicar que a rima é desse jeito. Ele deu um beijão e você só fica nesse seu selinho de prefeito. Deixa eu te explicar. Cabrito, vai tomar seu banho. Sua tatuagem, ela nunca vai acabar. E ela já acabou. Meu Deus, é um milagre, meu senhor. Deixa eu te explicar, Cabrito. Como é que funciona na situação. Você não vai lavar esse pinto? Muito menos esse seu botão. Cabrito, para de xingar o Juninho. Ele foi pegar a mulher e você fez o que lá sozinho? Cabrito da puta. Agora ribou. Agora ele ribou certinho. Bota pro dentro, bota pro dentro, bota pro dentro. Mata ele, bota ele. Em três, dois, um. Aí eu não exerrei de poder, não sei. Ataca ele, ataca ele. Vai. É aquele seu jeitão. É porque não é. Bota pro dentro. Não exerrei de poder, viada. É que, Sabinho mata nem, tá? Sabinho mata nem, tá? Entra na rima, vem. Entra na rima, hein, Tuzão. Entra na rima que eu sei que você sabe rimar. Ok? No Salomão. Entra na rima que eu sei que você sabe rimar. Rima pro Salomão. Rima pro Salomão? É. Rima pro Salomão. Me ajudar, me ajudar. Ah, pra te ajudar, Salomão. O Cabrito tá me destruindo aqui, pô. Eu tô fazendo pro Cabrito, pô. Ah, Cusão, eu vou te ajudar. Ajuda, ajuda, ajuda. Ó. É você, eu gosto. Eu gosto tanto. É. É só eu, minha vez. Pô, o Cabrito tá vindo. Caralho, agora tudo faz sentido, mané. Porra, ontem o Vino falou que o nome do pau dele era o martelo d'água. Em vez de subir lá pra dar um money, manila. Caralho, o que que é isso? Bicó tá botando por dentro. Todo mundo disse pelo pau, tá? Só porque você falou que ele é o mais chato. Viada, pega o vizinho, meu. Ih, e, Bocca, bota a fudinha com você que consiga. Bocca, não sei. Vai, pode parar, pô. Agora ele vai me defender, ó. Sim, mas o Cabrito não responde aí, ou vai ter que responder pro Juninho ou... Não, agora é pro Juninho, pro Juninho. Não, deixa ele falar. Eu só defendi o Juninho. Eu só respondi por ele. Ah, então. Agora ele vai atacar. Caralho, essa. Não, mas tu que vai falar. Ô, Chico, vou falar. Ah, Cabrito, eu vou falar. Essa aqui é improcedendo. Eu não vou te xingar, porque você é PCD. Não, não vou falar. Essa aqui é improvisada. Você é muito feio e não arruma a namorada. Vai, bota ele. 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 Vai no Boca. Vai no Boca. Vai no Boca. Vai no Boca. Ah, aumenta bem o Boca. Bota lá. Ah, tá forte. Um pouquinho. Caralho, Boca, mano. A Boca, eu vou te contar uma parada. Você tá parando que eu não arrumo namorada. Aquela mina que tava no seu lado. Indo do restaurante na rua. E tu fica com. Porra, e você é o que? Vegano, irmão. Vai te tomar no cu, parceiro. A mulher tava querendo tudo pra você. E tu faz o que? Vou ter o cabato. Vou ter o vício. Vou ter o vegano. E não vai porra nenhuma, irmão. E aí, irmão. Bota ele. Bota ele. Bota ele. Eu vou falar. Vou te... Pra você escutar. Se não a pica no seu ouvido, eu vou ter que enfiar. Aí é foda. Vai, cabrinha. Responde, responde. Não tem mais. É isso aí, não tem. Ué? Não tem mais. Acabou? Acabou. Acabou. É porque quando eu vejo, eu já sei. O outro, eu não sei. Eu não sei se ele rima o porra. Eu também não sei ripar muito, não. É a primeira vez que eu passei por esse sufoco de rima uma vez. No GTA, porra. Teve uma batalha de rima no GTA. Eu pulei fora. Eu não consegui. Marco, doido pra falar alguma coisa. Bota, bota. Bota, bota. Chega no gago. Chega no gago. Chega no gago. Bota no gago. Bota no gago. Bota no gago. Então vai, então. Se liga, meu parceiro. Você não é meu amigo. Eu fico perto de você. Eu tampo o umbigo. Eu cheguei ontem e queria pegar a sua amigua. Então. Você dorme lá fora. Eu vou dormir conchiladinho aqui dentro. No ar-condicionado. E você tá fudido. Dormindo com... Com esses viados. Então. Ei, Marco. Falo pra você aqui. Primeira ordem do John. Você não vai deixar ele dormir. Você tá esquecendo. Que eu falo o negócio. Que eu falo o que eu quiser. Tô dormindo lá fora. Mas olha aqui dentro. Ele é meu Zé. Então deixa eu te explicar na situação. Você não vai dormir. Tá falando besteira. Eu ainda peguei a gringa. E te deixei chupando o dedão. Tá ligado. O proceder é desse jeito. Quero ver o Marquinhos dormir. Ah, é? Ah, é? Se liga meu irmão. Você é um vacilão. Primeira coisa que tu fez nesse motorhome foi dar um cagão. E desde então não para de falar merda. Eu vou te bolar no meu baseado com a própria... Com a tua cola de seda. Eu só vou, eu desço. Eu pulo na sua pica. Eu não quero pegar nem você nem tua amiga. Eu quero o seu pai. Se é o você, é o tio. E eu não mentiu. Eu vou te falar. Eu não vou chupar. Eu vou é mamar. Tá ligado que agora eu vou te explicar. Se você é Demoli. Marco dormindo. Vou comer o seu botico e você vai sair sorrindo. Você tá ligado que o rima é desse jeito. Aqui, lá fora, lá dentro. Eu te como de qualquer jeito. Tá ligado Marquinhos que eu sei que você é na produção. O Marquinhos com a câmera na mão. Mas você queria estar mesmo com o pau no botão. Liga meu irmão. Eu vou te pegar de quatro. Os vidros do carro, tudo embaçado. Eita peixe. Jogo você de lado. E eu meto a pica dentro. Seu abusado. É muita coisa, rapaz. Ei, ei, ei. Não rima alguém ainda? Tá atacando o Marco? Ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Você ataca, caralho? Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Bota o beat. Bota o beat. Bota o beat. Bota o beat. Ai, tu te chamou. Chega aí, bocadas. Eu não achei que eu, caralho. Chega, meu parceiro. A mão esquerda. Meu parceiro, meu parceiro. Caralho, tá fazendo muito cheiro lá. Manheiro. Puxa. Bota o pesadão. Aí, caralho. Vai. Porra. Vai. Rima em três, dois, um. Rima. Ei, meu mano, boca. Calma aí, deixa eu encaixar no beat. Calma, calma. Um, dois, três. Vamos aí, de fogo. Três, dois, um. Rima. Ei, ei, boca. Tá pensando na rima pra poder me atacar. Eu vou chamar a Sara aqui pra você poder beijar. Postou foto no Insta. Deu arroba, ela tá lá ganhando dinheiro e você ficou de trouxa. Ei, boca. Deixa eu te explicar a situação. Não é assim que as coisas funcionam, meu irmão. Um beijinho, um carinho, nada. Você marcou ela no Instagram e saiu dando braçada. Meu mano, boca. Deixa eu te explicar. Você tá ligado que você consegue fazer essas coisas rolar. Olha só. Liga aí pra ela e pede pra namorar. Ei, boca. Ponto a roupa, você vai ter que dar. Caralho. Aí. Caralho. Ah, 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 ah. Se liga, meu irmão. Agora eu vou falar. A grande você beijou. Queria, meu irmão. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Vem lá. Um mundinho. Um mundinho. Quando você dormir, a pica eu vou empinar. Mamá. Ae. Ae. Oi. Ae. 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 E olha que meu mano, boca. Eu não duvido. Eu sei que essas coisas você fala. E às vezes eu até acredito. Só que só com os parceiros. Você fala das mulheres. eu não vi você agindo o dia inteiro você fala que vai fazer não sei o que, que vai lá e vai fazer acontecer, a festa durou 5 horas e nem sequer eu vi você você não me viu porque tava dando no cozinho agora eu falei cala meu cozinho Boca, sabe porque que eu não te vi você subiu a escada pra encontrar esse aqui ele tava lá em cima com água na mão do ninho de water, yes, kiss me então tá ligado foi assim que aconteceu, um passo no outro ele só correu, Gago eu tava do seu lado o tempo inteiro, falei calma Juninho, relaxa, só o Brasil inteiro que tá te vendo, então é isso que eu falo sem caô, tá ligado que o Juninho mente mais que meu avô tá ligado, eu não vou te complicar calma Juninho, as coisas ainda vão piorar passa a mão no cabelo a outra no volante, pega a garrafa d'água e o beijo é constante é ligado Juninho que eu falo sem caô, suprime supire ela, por favor só vou pra mim clima o chat, clima andrem, fofinho e oimp você tá batendo alguma aí? acho que não nós podemos fazer o seguinte faz a rima, os dois caras animando Aí se eles quiserem, fala ou não, me ajuda, tipo, entendeu? Faz um tag. Poco cru, salomão e boca. Qual que é uma pouca? Qual que é uma pouca que eu tenho que comer? Porque ele não quis fazer alguma coisa. Ele não quis fazer uma prenda. Eu vou ficar 3 minutos lá fora aí. Qual prender que eu não quis fazer? Qual prender que eu não quis fazer? Deixa eu ver. Qual prender que eu não quis fazer? Nem lembro mais. Viado. Qual prender que eu não quis fazer uma prenda? Boa, 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 Gaguinho. É nóis, tamo junto. Você não quis. Você não quis falar o bagulho lá da manhã frio. Se eu ligar o jogo, se eu ligar o salomão, tu subiu a escada e ela te pegou no colimão. Você se preocupou. Eu tiro essa parada. Você foi pegar água e saiu pela manhã. E toda essa escada e saiu pra dançar, eu tô achando que esse jogo é da tropa do Neymar. Ô, Neymar. Ô, Neymar. Ô, Neymar. Bora, ovo cru, você e o boca, vamo. Vai, pega o ovo aí. Quebra ele. Vocês dois estão lá fora. Boca. Você pode falar agora que... Explica pro Boca como que funciona. Ok. E se eu quiser falar agora, pode, né? Alguma manhã. Já foi. A gente teve a chance. Foi mal. Cadê o copo? Vem. 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 Você pode dominar. Em nome do chat mandou 20 reais. Tá travando, vem. Pelo amor de Deus. Arruma essa, oi fi. Ele não vai ter como tirar nada de agora. E não tem um contendo completo pra assistir. O chat tá puto. Vem. Diana dos Nela o mandou 20 reais. A mulher mais famosa que o boca beijou foi a tigresa vim e o cabrito tentou talaricar cá. C, 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 c. Botei no ingested. E, ai tropa? Será que o vegano de 09 da cabeça cosa vai só temperar a carne do homem fãs com seu perito de dente para outro devorar ca.. 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 Capeira da aplausa, né não? FALAR, Meteira pra qu vous strangerar disso Salomão. Boca para uma pata Salomão. Silma ali, Marco. Boca e Júnior tomando o negócio. Caralho. Liga aí, liga aí, Uso. Calma, eu dei muito fim, velho. Por que, velho? Já quebrou o ovo? Já quebraram? Não, não, eu vou quebrar, cara. Para de mexer no meu ovo. Deixa eu baixar o cabo de peça. Não, a cabeça não. É um pouco melhor. Tá aí em qual? Botelho. Tá ligado? Nada que falou que era para tirar o feio. Não, não é essa porra, não. Não, não é essa porra, não. Essa ideia é... Salmonela é só para quem não tem o nome Salamão. Ué, rapaziada. Eu acho que o meu ovo ele trocava essa... Esse troca aí de luta, viu? Ele passou mais de 10 minutos. Então, eu falei que o meu ovo ele trocava. Caralho, ia ser melhor se fosse a porra de um ovo, seu filho de uma puta. É, papo ovo. É, papo ovo. Faz nada, né? Viado, deu uma cocaçada na minha cabeça. Vai ter volta, cuzão. Vai ter volta. Vai ter volta. Eu te peguei e te dei um tapinha. Viado, minha cabeça está toda fudida. Eu tentei fazer a porra do mortal, bater a cabeça no chão. Eu estava dançando de quatro, bati a cara na porra do... Do, do... O celular está muito errado, mano. Você me deu dançando. Eu estou com... Vai tomar ou acho que não vai vomitar, viu? Vou vomitar. Então vai lá pra fora. Não sei, né? Filma lá, Marco. Não bebe agora, não. Tem que mostrar, senão vai ficar igual o rabicó que não tomou. Bora lá pra fora. Não, não vou parar pra fora, não. Deixa eu ver teu... Olha só, vem olhar aqui. Que net é esse que você conectou aqui? Eu conectei? Está conectado direto aqui. O quê? O quê? Direto, olha aqui, ó. O quê? Internet conectado direto. É o cabo amarelo aí, pô. O cabo amarelo é do quê? Aí, a RV. Só de conectar atrás. Mas você tem que botar na Starlink. Mas isso aqui está na Starlink. Pois é. Não estou entendendo você. Não, esse está 3G. Vai, pode ir. Vê. Botou no 4G aqui. Ah, não é, Boca. Boca jogou ovo fora. Ah, vai que chique a sua. Jogou ovo fora. Vou vomitar. Vou pegar outro. Não, você já comeceu. Não. Vai buscar outro. Vai, joga. Joga. Pega, pega. Joga. Não, vai cair. Ah, não. Vai cair, mano. Até em mim não dá, não, velho. Pega aí, Marco. Joga aqui, Marco. Não cobre. Você acha que deveria tirar esse bagulho dentro aqui? Ou isso é verdade? Não. 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 Não sei. Ele deu um gritinho, né? É. Já pra fora não, viado. Com casco de tudo. Olha aí, tira aí. Vai, Boca, que deu pra lá. Bora lá, gente. Juntos? Não, não. Porque aí você pode dar um golpe. É um de cada um. Não, Deus. Vai. Vai pra ali, vai pra ali. Vai, vai, vai. Porque você vai vomitar aqui não, viado. Não vou, não vou. Vai. Tá caindo a live, hein? Espera aí. Espera aí, pera aí, Marco. Tá caindo a live. Só me foda. Tá, mano. Bota no wi-fi aí. Boca, mas você é meio safado, viu? Você... Ah, não preciso engolir tudo, não. Engoli o amarelo. E aí, ó, voltou. Dá-lhe. Ele quebrou o ovo. Calma. Voltou, voltou, voltou. Não tá indo embora. Tá, já conseguiu entrar. Abre o celular aí, KB. Bora, 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 bora. Voltou. Vem pelo wire up. O KBPS. Ah, você tá fazendo sujeira. Tá fazendo nojeira, cuzão. Ele... Espera que você foi dar essa ideia e não jogou o ovo dele. Fica parado, bora. Fica parado, bora. Tá fazendo nojeira. Ó, vou tomar, hein? Calma, disso eu posso pegar no chão? Não, né? Mas tem que pegar outro. Vai, se sai. Ah, não, não vale não. Ele tirou o barulho. Eu acabei de falar aí, ó. Vai. Não, calma, Júnior. Não bebe agora não, velho. Não empa aqui não, seu filho da puta. Desgraçado, satanás. Ele passou a mão no todo. Porra, põe no cu. Vai. Filmou aqui, ó. Não sei se tá gravando, se não tá, foda-se aqui, ó. Ah, tá gravando. Ó, eu vou tirar o... Júnior comeu o dele. Hum, então? Não. Ninguém fez pra vomitar? Eu vou tirar a parada também que ele tirou. É só comer, viado. Não, ele tirou uma água. Não, é. É só não sentir o gosto, mano. Sabe qual foi o bagulho? Tem que botar o dedo, boca. Chicletinho que eu comi antes, a Coca-Cola agora deu boa. Derrubou de novo, boca? Não, tá aqui. Vai, bocado. Cadê a Coca? Cospe pra lá. Tampo o nariz, tampo o nariz. É Coca-Cola, desgraça. Tampo o nariz. Tampo o nariz primeiro. Tá com gosto de ovo. Mentira. 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 Tá com gosto de ovo. Mentira. Como é que tá com gosto de ovo? Tampo o nariz. Embole. Se eu tomar ovo, ele tem que falar o negócio, né, Coca-Cola? Caralho da mãe. Olha aqui, ó. Tampo o nariz, embole. Tampo o nariz pra mim não ajuda nada. E vai pra lá. Fica olhando pra lá, por favor. Olha pra lá que você vai... Olha a merda que tá fazendo isso. Acabou, né? Não, tem que pegar o ovo. Tem que entrar. Não pega ele. Pega outro ovo. Toma. Pega outro ovo. Aí, ó. Já abre e bota no copo aí. Boca, tem um segredo. A galera só... Pode comer o que eu sou. Bota na boca de mastiga. Acabou, né? Tem que engolir. Engole, engole. 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 Não dá bagulho com os caras. Acabou, viado. Imagina o que ele tá fazendo. Dá água pra ele. Eu bota ele pra lá da água aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tava gostoso? E aí, quer ovo? Cara, não senti nada com o engolir. Na moral, mano. Primeiro assim, ó. Eu achei que eu ia tomar. Ele ia descer direto. Cara, aí ficou... Já te falou, não valeu. Não, não vou comer. Não, tem que engolir. Você é louco. E outra? Pega a água e joga em cima. Bota, bota o shampoo, cara. Vai ficar com cheiro de ovo. Bota o shampoo. Vai ficar com cheiro de ovo. Dá pra ele um negócio com álcool em gel aí, galera. Cadê a Coca-Cola? Tá lá? Tá. Joga a Coca-Cola em cima. Ele vai jogar uma punhinha na terra. Esse pão é... Água. Caralho, tá vendo? Vai comer ovo, né, mano? Vai comer ovo, né, mano? Vai comer ovo, né, mano? Vai, lógico que vai. Eu tenho que comer ovo. Tu? É você. É você. É você. É você que tem que comer ovo. Por quê? Você não vai honrar a regra do jogo? Ei, ei. Vai lá. Todo sujo com a mão suja aí, ó. Todo frio. Ah, não. Não, 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 não. E outra? Falta o trote dele passar, né? Pega o celular aí, Lucas. Bora. O trote passar, ele tem que comer ovo, filho. Tá dormindo, não. Tem que comer ovo. Deixa eu ver o que eu tô com ovo aí. Não, você liga. Se ela não entender... Mano, eu não cheguei, não, viado. Dez minutos, eu fico pra caralho, mano. Mano, eu fico pra caralho, mano. Dez minutos, filho. Fico pra caralho, mano. Ele avisou. Tem como trocar, não, mano? Oi? Você vai trocar o menor... O outro jeito não é. Não tem. Trocar pra ovo, eu fico pra caralho. Caralho, dois ovos? Eu fico pra caralho, filho. E aí? Dois ovos, cabrinho do pé. Mano, eu fico, filho. É o chat que tem escrito, né? É o chat que tem escrito. Coração, mano. Tô disparando. Ô, mas na moral, boca tem que comer. Boca tá mandando mensagem pra mulher aqui, ó. Você tá disparando, mano. Coração, não consigo, velho. Eu tento, mano. Olha a última mensagem que eu mudei, ó. 5,40. E aí, chat? Pode ser ovo? Caralho. Eu tô te falando. Pode ser ovo, cabrinho? Eu não consigo, velho. Daí, menina, tem que tentar. Tá muito frio pra caralho, velho. Tá muito frio pra caralho. Caralho, garçinho. Botou o fudendo, falando um bagulho. Minha rima, quero pra me ajudar. Eu não gosto de ser ovo, velho. Eu vou tentar. Só aí, louco. Batendo? Não sei, quer dizer. E o chat que tem que decidir. Leva o coração. Você acha que eu vou mandar o coração, cara? Se você vai mandar o coração, eu tô tirando. Eu tô tirando. Eu tenho furado, fez tudo. Eu não consigo. Olha lá, que desgraçado. Eu vou ter que... Se quiser, como você tá fazendo? Dez minutos. Não, dá, mano. Porque eu fio. Ah, já tá vitimizando, então não vai. Então não sai. Então não sai. Come quatro ovos, então, ao mesmo tempo. Não, vai. Outro jeito. Quatro ovos. Troca pro... Quatro ovos ao mesmo tempo. Caralho, quase. Caralho, quatro é foda, fiado. Porra, três não é muito não, viado. Tô é muito. Eu não gosto do vovô. Tá, então três. Viado. E agora? Vou tentar. Pai, posso conseguir dois, mas eu não conseguir três. Mas pelo menos tá bom. Ele é muito fininho, viado. Ele tá frio pra caralho lá fora. Tô falando, ó. Ele sente frio com qualquer besteira, ele fica aqui dentro com o casaco, velho. Só porque você tá na merda que você quer defender o... Não, eu tô falando na moral. É uma coisa, um exemplo, um exemplo. Ficar, um exemplo, ficar de joelho no chão. É um bagulho que o cara faz até o cara aguentar, cara, velho. Mas ele já tá com o fio aqui dentro, viado. Aí vai fazer um cara tirar camisa pela fora, ele vai... Eu tô falando aqui, troca lá. Não quebra porque é. Vai, ó. Dois ovos. Pode ser dois ovos, chat, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Eu fumo. Paralho. Paralho, ó. É muito grande. É muito grande, dois ovos na sua boca, não cabe dois ovos na sua boca, não? Os caras falaram cinco minutos. Mas não dá, viado. Não dá o que, caralho? Tu vai morrer, porra. Não é que morrer não dá, mano. É muito frio, eu tô te parando tremendo. Ele tá fazendo... Ficar aqui sem camisa, o resto do dia. Ah, porra de camisa. Não é o frio. Não é o frio, mas não dá o frio. Não é o frio, pastor. Mas eu tava de frio. Desafio. Desafio. Olha só, eu não quis fazer o negócio do ovo. Daí eu fui logo comi o ovo, porque o que eu tive a chance? Quem perdesse, comi o ovo. Se ele não conseguisse ficar dez minutos, qual que era o bagulho? Comi o ovo. Não tinha. Não tinha. Aí é foda. Irmão, fica um segundo lá fora, mas tinha camisa. Mas você tá perrando aí, mas você não comeu o seu ovo. Então você vai comer, você sabe, né? Pronto, eu só vou ter que ficar dez minutos lá fora. Você sabe que você vai comer o ovo, você vai rir, né? Não, pronto, eu comi o ovo. Ele tem que falar dez minutos lá fora. É, foda-se. E o chato ainda botou assim. O chato ainda falou assim. Não é que é paciência, mano. Eu, eu como o ovo, né? São Pucca, eu mandou vinte reais. Vocês são muito Nutella, Bantas, regra e muda. Boca já avisou a Sara, troca pra outra menina ou trote. Eu troquei, não avisei, não. Vai, pode trocar pra outra. Mariano Cripto Tradeiro mandou vinte reais. Fala assim, Júnior. Tira que vocaga, tira que vocaga. Boca tá botando um alce em retornal entrega. Ô, se eu comer o ovo, você vai ficar dez minutos lá fora? Como assim? Não entendi. Você tem que comer o ovo e ele tem que ficar dez minutos lá fora. Não tem essa. Bora, rapaziada. A minha eu fiz já, a minha eu fiz. Bora, Cabrito, vamos. Eu não consigo, de verdade, não consigo, frio. Então vamos ver quanto tempo você aguenta. Sai lá, vai, tira a mesa e vai. Mas não tá, eu já tava lá. Vamos ver, vamos ver quanto tempo. Mas não tá, eu já tava, eu já tava tremendo, eu fio lá. Ah, mas aí bota, ah, se eu não aguentar, e aí, vai fazer o quê? Volta pra dentro. Aí acabou? É. Não é, mas aí eu correia dos dez minutos, cinco minutos. Se não aguentar, você bota. Se não aguentar, você bota. Você começa o desafio, se você não aguentar, você entra. Você vai ficar dez minutos. Vai ter que compreender. É, prometeu. Eu vou banhar, eu vou comer ovo. Salve. Aí, boca, isso aí é coisa de vacinão, de vacinão. Tu continua, vai vir pra caralho. Tô acompanhando aí desde o primeiro dia. Não fecha essa porra aqui. Nunca, duro, vendo vocês, mas nem ter comido ovo, ter metido a disfarçada aí. Não como ovo, fingiu como o primeiro, guspiu. Fingiu como o da casca, guspiu. E não como ovo. Tem que botar o ovo pra dentro. Ovo pra dentro, boca. Não justiça. Pronto, eu como ovo. Mas Cabrito também tem que cumprir o desafio dele. Bora, Cabrito. Bora. Vamos continuar de ferrada aí. Ô, tenta. Um segundo com a camisa, sem camisa. Um segundo. Mas não tá, miado. Tudo assim no cacete, sai sem camisa que vai morrer. Não é que é morrer, mas é frio, mas... Tá bom, um segundo. Se sentir frio, bater na porta. O chat já escolheu a roupa do monstro. A galera falou a roupa do monstro. Ué, então eu vou ficar lá fora. É outra coisa. Tu vai dormir lá fora e... Tu vai dormir lá fora e... Tô, monico. Não é... É... Qual vai ser? Vai... Um segundo, vai. Não dá nunca, tira a camisa. Um segundo, vai. Tira a camisa. Um segundo. Não dá, mano. Tira a camisa. Vai, velho. Não dá, não dá. Vai pelo menos de cueca, então, Cabrito. Vai pelo menos de cueca. Não, tem que ser sem camisa. Cueca, velho. Tá maluco. Aí, ó. É mais frio, pô. Faz assim, então, Cabrito. Só. Vai ali fora, agora. Tira a camisa. Se ficar com frio, bota em frente. Seu problema é em tirar a camisa? É, meu problema é tirar a camisa, pá. Não, você fica... Não, mas se for no... Pô, se for é do cara isso. Não tem... É pelo frio. Não tem como forçar o cara. Então, meu problema é também com o meu ovo. Não, não. Tô falando assim. É o frio ou o camisa? Cabrito. O frio que tá... Cabrito, o seu problema é tirar a camisa ou frio. Qual é o problema? Lá fora frio. Não, não, não. Mas você... Mas você... Mas você não quer tirar a camisa? É isso? Você não gosta de tirar a camisa? É? É. Por isso que eu falei, bota um shot pequenininho. Se você fosse de camisa, você tentava? Tentaria, pelo menos... Tão, aí, com... Tão, aí, com... Assim, agora. Assim, ficar lá fora. Dois minutos, um exemplo. Assim, como tá? Você ia tentar, pelo menos? Pelo menos, tentar. Tentar, com tempo. Vinte reais. Dez minutos, vai tentar. Você não conseguiu. Não, 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 não. Vou tentar. Você não quer tirar a camisa? 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 Então fala, fala que eu não quero tirar a camisa. É só falar, caralho. Você não quer tirar a camisa? Você não precisa tirar a camisa. Faz só o seguinte. Tira a calça, porque ela te ajudando. Não, mas quem fala a regra, não é você. Como é que é isso? Mas, ô, ô, boca. A gente conhece, mano. Ele não gosta de tirar a camisa. Foda-se, quem fala a regra não é você. Mas ele não gosta, viado. Ele não gosta, mano. Então eu não faço desatinho. E por que você não comeu ovo? Ele não gosta, viado. Então quando você vai ficar sem camisa lá fora, eu come ovo agora. Aí você vai ter que estar querendo ela. Irmão, faz o seguinte. Coloca um shortinho pequeno ou bota a mão no saco, vai de cueca e fica lá fora. Pode de cueca ou short? Bota um short. Na lega lá. Pode, é sunga. Na lega pode. Vai lá. Não, então eu também não vou fazer muito desafio, não. Pode, pode. Não vou fazer. É muito apertado. Pega um shortinho, pega um shortinho. É o pequeno aqui, tá falando. Pega um shortinho, um shortinho. Eu vou querer outro desafio, não vou fazer o meu. Mas é porque ele se sente desconfortável. Tá bom, eu me sinto desconfortável com o meu ovo também. Piada, é uma insegurança do cara. Tá bom, é minha segurança com o meu ovo. Não, boca, não é, não é. Não, eu não vou comer ovo, parceiro. Eu vou trocar o meu desafio. É porque é a insegurança dele, mano. É minha segurança com o meu ovo também. Eu não tenho. Eu não tenho. Não, porque tá metendo no... Eu vou comer, não é. Eu vou comer, não é. Desafio é desafio. Ué, eu também quero trocar o meu. Não, você já trocou. Cara, eu queria... O seu era fazer o... O seu era... E ele... E ele... Sério? Tá, tá, tá fazendo... Porque você não... Não, desafio é desafio. Eu quero trocar o meu também. Boca, o seu desafio era dizer o nome da pessoa. Peraí, ó. Para que fica feio, parceiro. Ué. Olha. Aí se ficar puto é pior. Se ficar puto é pior, eu tô puto. Não, ele vai falar fazer desafio. Não, não. Só não vai sem camisa. Mas o desafio não era esse, parceiro. Você ia ficar em segurança do cara. Eu não falo, entendeu? Tá bom, eu ia em segurança também. Mas você sabe que ia em segurança? Eu sei. O cara se sente desconfortável. Eu também me sinto desconfortável com o meu... É igual tem esses caras, por exemplo. A pessoa é gordinha e não gosta de ficar sem camisa. Eu também não gosto. Eu, quando era mais novo, eu não gostava, tá ligado? Tá bom, viado. O desafio nem é comigo. Eu só tô falando minha opinião. Só isso. Não, nem você tá fazendo nada. Eu quero porque você conseguiu. Tá, não tá, mano. Entra pra porra. Vamos ficar onde? Se você não apertar, você já entra. Aqui mesmo. Se você não apertar, você já entra. O tempo tá rolando. Caralho, muito fruto. Oxê. Valeu, muito fruto. Caralho, tá porra, mano. Ai. Cadê? Já começou já, né? Dez minutos, né, droga? Caralho, que fruto, mano. Tu nada que apareçoaria. Sei lá, tô ficando doida. Caralho. Pera aí, vou colocar aqui, tirou lá pra segurar. Já tá há quanto tempo já? Já pode ser em troca. Ó. Ó, já começou já. É até três minutos, né? Pronto. Pera aí. Pera aí. Pronto. Pronto. Caralho, ó. Frito o caralho. Mano. E aí? Agora vai ter que esperar dez minutos. Aí eu vou ter que dormir aqui lá fora também. Já tem frito o caralho também, mano. Isso aí é louco, Vi. Deixa eu ver o que eu quero aqui, velho. Cadê? Cadê? Que lugar que a gente tá? Ó, meu lugar. Tá dando nove graus, mano. O fênei tá baixo. Aqui, ó. É isso aí. Nova é muita coisa, droga. É muito frito do caralho, mano. Cadê? Cadê? Troca a ideia com o chá daqui, mano. Tá ali, pera um remoto aí. Ué, tá com remoto? Piado. Amor. Epa. Aqui tem cobra mesmo, tchau, pô. Aqui, será que aparece uma cobra também ou não? Ixi, fica de olho pra mim, mano. Fio rinco. Eu tenho que ficar de olho pra não ser se essa porra tem cofra aqui. Vai que tem, né? Não fareu? Como assim não fareu? Tu quer que eu fique de pé? Não pode sentar? Vai. Vai dentro, pura. Corre, sei lá. Caralho, tu quer que eu vou correr, velho? Eu não sei se ela vai cair, meu amigo. Ai, caralho. Vamos lá. Você quer que eu faça o quê, vai? Manda aí, que você quer, droga. Correr. Você quer que eu ando pra onde? Será que ela vai cair, não, né? Se eu andar pra lá? Ladrai. Aqui? Pera aí. Vou ter que ir aqui, ó. Ladrai, viado. Tem um quê aqui? Eita porra. Que porra é isso aqui? Ai. Deixa eu passar aqui. Caralho, que frio. Ó, tô caindo aqui. Eu não consigo subir aqui, meu. Hum, aqui não tem nada, não. Aqui só tem cheio de pé, também, droga. Agora eu vou ter que ir aqui, já, velho. Nossa. Ai, eu vou cair, viado. 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 Pronto. Voltei, voltei, voltei. Agora você quer que eu faça o quê, droga? Porque eu não tenho nada pra fazer aqui, não, velho. Não posso fazer parouro, porque senão... Aqui é cheio de família. Rapaz, não tem nada aqui, não, velho. Você quer o quê? Você quer que eu faça uma coisa? Bota. Você quer que eu faça uma coisa? Pô, era isso que você queria? Eu vou ficar andando e subindo, meu amigo. Deixa eu ver com o tempo aqui, já. Quatro minutos, velho. Falta cem minutos agora, velho. E agora? Vou ter que agavar tudo o quê agora? Você vai sentar? Tirar dinheiro? Tirar dinheiro? O quê que vai montar dinheiro, mano? Tirar o dinheiro não vai montar nada, mano. Caralho. Espera aí. O quê que eu vou tirar dinheiro não vai montar nada, peraí? O quê que eu tiro dinheiro? Não vai montar nada. Entra. Cadê? Entra. Estão entrando. Ah, mas deixa eu cobrir tanto, cinco minutos. Posso subir? Posso subir? Cinco minutos já. Já deu cinco minutos já, aqui, ó. O quê que eu espero mais outro? Nem fodei que ele trancou. Nem fodei, filho de uma puta. Abra aqui. Abra aqui. Obrigado. Obrigado, caralho. Já vi que eu tive um minuto, viado. Pronto. E aí, foi tão ruim? Não, foi frio, foi tipo ó, só que eu mexi de frio só, vi. Ou, se você não se sente confortável tirando camisa, você chega e você fala, não quero tirar camisa. Boa, boa. Que nem você lembra, você queria pintar meus cílios? Eu falei, pô, viado, não gosto de mexer nos meus cílios. É um limite. Pode falar, viado. Quando você fala, nós vamos respeitar. Beijou. Entendeu? Você é zica. É por isso que eu tinha falado pra você, entendeu? A gente fez várias maneiras pra entender que você não queria tirar camisa. É só você falar, viado. Ô, eu não quero tirar camisa, porque eu não gosto. Boa. Beijou. Igual eu não queria brincar da brincadeira. Com o Marco, já fui direto comer o ovo. É. Eu gosto de beijar os outros. Pode falar. Eu gosto de beijar os outros só fora da câmera. É. Beijou. Caralho, você tá frio, viado. Obrigado por a gente bater essa meta de 100 seguidores. Ai, dá um arroba pra ele. Eu quero um arroba. Já fez isso. Vamos fazer o tratezinho? Dos crias? Como nós fazemos? Muito mais que o Boca seja folgado pra caralho. Faça um monte de merda. Vamos concordar com ele. O Boca, na hora de comer o ovo, entregou muito mais conteúdo com o Cabrito. O Boca comeu, não com ela, né? Colocou o ovo na boca, lá ele. Depois cuspiu, comou a casca do ovo. Cuspiu de novo. Rir pra caralho aqui. Assim como o Chato todo junto, né? Ou seja, o Boca entregou muito mais conteúdo com o Cabrito nessa hora aí. E o Cabrito tá aí, pô. É um desafio, cara. Porra, nem é que não é porra do mundo, não, velho. Tá ligado, não sabe? Valeu, valeu, valeu. Sabia que tinha jurado de conteúdo, não, velho. Não sabia que tinha jurado de conteúdo agora, não. Sabia que ele era o jurado, não. Tem que passar o nome dele pra nós. Essa hora da noite, o homem vai soltar a nave, para ir pegar. É a primeira vez, velho. E aí, Bocadás? Qual vai ser? Manda um papo. Qual vai ser o quê, pô? Você se sente envergonhado de fazer essa ligação? Uhum. Tem que a gente ligar pra outra pessoa? Faz o seguinte, então. Você vai ligar pra outra pessoa. Que horas no Brasil agora? Duas da manhã. Todo mundo já tá dormindo, pô. Quem será que você pode ligar pra fazer uma zoeira da hora? Você que tem, você que tem a, as suas malemolenses. Passo. Tá vazando. Tá vazando. Tenta ligar com a mulher aqui. Boca mimado mandou vinte reais. Ou, cadê esse mimados do boca comendo ovo? Muito mimado esse moleque, manda muito e faz pouco. Vai tomar no seu cu. Parem de aliviar para essa crianca que treme pra mulher. Mariano Cripto Trader mandou vinte reais. Boca. Só faz o trote pra gente, mano. Para de correr. E não adianta avisar a mina. Não passa. Torre aqui. Tá tarde já. TMJ. Boa live, seus mundos. Viado, eu vou ligar pra mina aqui, pássaro. Pra mina. Viado, mas vou passar vergonha. Ué, 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 que porra é essa? Agora não pode mais ligar pra uma pessoa, não pode mais comer ovo. Que conteúdo é esse? Virou family friend, caralho? Ô, pessoal. Primeiramente, que nem aqui você tá. Cala a boca. Viado, eu vou ligar pra mina, mas vou passar vergonha, pássaro. O foda é esse, viado. Olha pra aí, viado. Ela vai dizer não, pássaro. Mas tu já fez várias coisas, amor. Mas eu já tô namorando com ela, mas pô, eu vou ligar, eu vou passar vergonha, pássaro. Ô, viado. Ai, liga, liga, liga. Mancada, pássaro. Pausa o livepix, pausa o livepix, tá lá, pausa o livepix. Pausa o livepix, pausa. Parabéns aí, João, pelo projeto, parabéns por tudo aí. Cara, muito bom, vai fazer foto esse dia aí, sem as lives aí, não sei se... Tá bom, filha da p... Bota pressão nesse... Bota pressão, minha pica. Mãe, que aí tá... Avacalho, que todo mundo grava cagando, grava fazendo caralho e acorda. Atendeu, pássaro? Cala a boca, seu merda. Ei, abaixa, 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 abaixa. Abaixa, vem, abaixa. Mãe, que recebe um dinheiro do caralho. Fica bem de bacana, hein. Mãe, bicho não tá fazendo... Abaixa, abaixa, viado. Pelo amor de Deus. Custa nada. Beleza, tenta esse metal que... Ô, mãe, quero agradecer também a presença do... Graça! Bicho, tá fazendo... A gente toca ele de novo. Meu Deus, que dificuldade, Brit. Pelo amor de Deus. Tá fazendo, tem patente, não? Tá passando. Opa, alô. Vou desligar, desliguei. Porra, abaixa o caralho do bagulho, multa. Depois a gente toca as mensagens de novo. Vou ligar. Opa, seu vergonha já, namorado. Oi. Caralho, o gago deu, porra. Desliguei na cara de novo, parça. Caralho, o gago do nada deu tosse. Foi mal isso. Foi, 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 foi. Caralho, falou o quê? Pedi pra namorar com ela. Tava pensando aqui e a gente me viu. Oi. E aí, parça? Parça. E aí, tá fazendo o quê? Tô sentada aqui, porra. Sentada aonde? Na sala. Tem alguém do seu lado? Não. Mano, a moral mesmo, parça. Falar pra você. Tava pensando em você. Você acredita? Acredita. Passa, falar pra você. Papo de... Papo de... De homem mesmo, de homem. Nem de menino. Papo de homem de verdade, parça. Hum. Na moral mesmo? Na moral mesmo? Na moral. Você sabe que quando eu falo sério assim, é sério, né? Aham. Mano, você tá fazendo o quê agora? Tô deitada, te falei. Sentada aqui na sala. Sentada na sala, né? É. Como eu te falei, caralho, parça. Sabe que eu nunca namorei na vida, né, caralho? Ah, diga-me. Sabe que eu nunca namorei, né, mano? E aí? Tá dando risada de quê, parça? Por que você me chama de parça, caralho? É, é o jeito carinhoso que eu gosto. Mas chamar mulher de parça, meu Deus. Eu chamo a mulher de quê mesmo? Quê? Eu chamo a mulher de quê mesmo? Não sei. Chama de quê? De minha namorada? Mas parça é amigo, né? Parça, sabe qual o jeito, mano? Sabe qual o jeito? O jeito de verdade? Que você sabe que eu, tá ligado? Vivo na bagunça, preciso... Alguém pra me botar na linha, preciso amadurecer, tá ligado? Que eu ainda não tô maduro. Apesar de quê? É, mano. Ela tava precisando de alguém pra me botar na linha, tá ligado, mano? E tipo, eu acho que você seria a pessoa perfeita pra me botar na linha com as horas dez assim, tá ligado? É? Aham. E agora? Se eu não posso te chamar de parça, eu posso te chamar de minha namorada? Eu tô falando nada. Não, tá. E agora? Não sei. Tu acha? Eu acho. Eu acho que você seria a mulher ideal pra me botar na linha, parça. Por quê? Porque, tá ligado. Você é uma mulher madura, né? E agora? E agora, parça? Aí eu olhei aqui, parça, falei, mano, tô precisando ficar maduro também. Deixa eu vir uma mulher pra me deixar madura e pensei em você, tá ligado? Você é a única pessoa que me deixa maduro. Tá bom. Tá bom o quê? Pessoalmente a gente conversa. Já é. Tchau. Tchau. Ô, viado. Vai, Deus. Viado. Só pra te falar, rapaz. Não coube nem nada. Filma aqui, Marco. Ó a última vez que eu falei. Pra ver se ela tava acordada, né? Sim. E aí? Tu nem pediu ela no namoro. Opa. Posso ligar pra outra mulher? Pode. E aí? E aí? O que foi? Tá fazendo o quê? Tô indo dormir. Tem alguém do seu lado aí, paço? Não, né, porra? Eu moro sozinha. Pô, na moral, eu queria tocar um português claro com você, mano. Queria tocar um português. Quê? Queria tocar um português. Pra quê? Hã? Eu entendi. Pra quê? Ah, tá ligado. Sobre nós dois, né, paço? Nós dois de quê, cara? Tá desvado de quê? Você sabe que 2024 é o ano do amor, né? Quem falou isso? Eu. Ah, tá. 2024 é o ano do amor e o amor tem que prevalecer, mano. E tipo, você sabe que eu não sou maduro. Ela tava procurando uma mulher pra me deixar maduro passar e eu escolhi você. Você é a única mulher que pode, porra, me botar na linha. Entendeu, paço? Aí eu escolhi a dedo aqui. Falei, essa. Entendi. Entendeu? Sim. O que que tu acha, hein? Cara, eu tô vendo a live do John, cara. E aí, cara, eu tô vendo a live do John. Entendi. E aí, cara, eu tô vendo a live do John, cara. Caralho 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 Que que ela falou mesmo? Que que ela falou mesmo? Meu Deus do céu Que que ela falou mesmo? Falou que ta vendo a live Salve Maju Caralho 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 Ai, meu Deus do céu. Tá bom, Milano? Tirar a água que tá encheira que o Dilma falou, cuzão? Enchei, como assim? Ué, como assim? Minha dúzia, ele falou pra tu tirar alguma água que tá encheira. Caralho, eu passei vergonha, pássio. Caralho, ela te pegou com a mão dentro do frasco de biscoito. Que Maju, rapaziada? Que Maju? Você não ligou pra Maju agora? Maju. É. Quem que é Maju? Eu não liguei pra Maju nem nada. Pra quem que é Maju? Não sei. Ué, você não tinha ligado pra Maju agora? Raja. Era Raja. Por que... Por que o contador dela tá salvo como Maju? Lógico que não, cara. Você viu errado. É? Com a outra quase que deu certo, né, cuzão? Quase. Ô, mas eu não pedi em namoro, mas eu pedi pra me botar na linha. A mesma coisa, né? Não. Bota na linha em namoro é o quê? Mas ela falou pessoalmente na conversa dele e eu nunca mais vou encontrar ela pessoalmente. Não, você vai encontrar, mas não agora. Era pra ter falada do Marco, pô. Tá, não vou te chamar de pássaro, vou te chamar de quê? De meu amor? De minha namorada? Aí já ia logo enquadrar ela. E tinha pago a prenda, mas tem que ligar pra outra. Não, já liguei pra outra já, cara. E aí deu errado pra caralho. Ela tá indo no chatão do seu atalho. Já vai com o quê? Já liga pra outra. Não tem uma mulher pra... Você não pega essa... Não pode. Ah, acabou. Liga a Ferrari. Quero ver. Conhece? Nossa, essa aí é 01, hein? Tô ligando pra Juju Ferrari. Essa é 01. Tá ligado que agora é madrugada no Brasil, né? Foda-se. É quase 5 da manhã, né? Nossa, eu queria ter o número da Mariávia, rapaz. O... O Gago deve ter. O Gago tem. Ela tá na Borena agora, né? Mas é aberto. O quê? O relacionamento. Ah, tá. O quê? Foda. O quê? O Gago não tem mais mulher, não, aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Tenho não, pai. A mulher tá tudo dormindo agora. É, tá tudo dormindo. Eu não tô no número da Japa, não. O Gago tem. A Japa não. O Gago. Bom, quem vai dormir lá fora, tem uma barraca pra montar. Tem mais prenda ainda. Qual que é mais prenda? O ovo dele. Você vai comer mais ovo de novo? O cabrinho ficou cinco minutos lá fora. É, eu sim. Ô, Racha. É o quê, rapaz? Viado, eu tô aqui no banheiro, viado. Manda um vídeo lá do... Da mulher lá, viado. Do... Do zé paredeu comendo a mulher do cara lá. Que isso, cara? Você tem aí? O quê? O vídeo lá, viado. Deixa o seu histórico aí, pô. Não, eu não consegui baixar o vídeo não, caralho. Vixe. Cadê ele, tem aí? De corredeira do caralho. Não sei, meu irmão. Tem que pegar lá no Twitter de novo. Pega lá e me manda. Tá. Caralho, viado. Eu tô passando por um momento difícil, cuzão. O que foi que aconteceu? Caralho, tu pegou no Twitter rápido, hein, viado? Tu já me mandou a vida desgraça. Cara, é só você digitar lá, pô, no Twitter que aparece. Ô, viado, eu tô passando por um momento difícil na minha vida, pás. O que foi que aconteceu? Nenhuma mulher me quer, cuzão. Dá pra sentar namorado. Você postou uma foto aqui, sua namorada? Não, mas... Eu sou Salomão, eu tenho que ter sete. É? Eu tenho que ter sete, viado. Pô, mas viado, tu só bajula, bajula, não come ninguém, viado. Quem disse? É, quem disse? Eu queria que tu ocorra alguém. Alguém? Eu tenho que... Eu tenho que... Vou casar sim. A primeira que eu peguei, buca, tô hoje, até hoje. Tá certo. Alô? Hoje eu tô doido. Eu falei que a primeira mulher que eu peguei, tipo, não era mulher, mulher, tá ligado? Era homem? Oxe, oxe, deu o cu, foi isso? Agora deu o cranco. E aí, acha? Valeu, viado, valeu. Vou fazer um bagulho. Cara, deu, pegou, fudeu. Rapaz, esse lápis de pica do cranco, bosta, tu é doido, hein? Imagina o José Padua comendo teu cubo. Aí, aí já desligo logo. Boa, aprendeu. Fez as prendas. Fez as prendas, velho. Liguei pra três pessoas, passa. Nenhum anastei, deu certo. Por que você não liga e pede o racha em namoro? O racha, cê é louco. Não vou comer ovo. Não vou cabrito, nem cumpri o desafio, tô no de camisa. Didi, nós estamos namorando, porra. Tila também tá namorando, pássio. 10.24 anos do amor, rapaziada. Todo mundo tá namorando. DJ, mano. Vamos lá fora logo, Gago, montando essa porra. E não vai ficar nenhuma câmera lá, não, vô. É, claro que vai. E o JBL também. É, por quê? Vai ficar lá, tem que ficar aqui. Porque isso que é o desafio. Não é nada de desafio, desafio é domingo a foda. E não era nem pra cumprir esse desafio que o Capito não cumpriu. É, bocado, cê faz o que você quiser, você queimou, tá? Aí o senhor tem o seu palo aqui. Tu quer o quê? Vamos lá, o Gago, não tá nessa barraca, mano. Eu queria dormir aqui dentro, viu? Pode. Não é meu cabelo. Vamos lá, então. Vai. Vai, vai ficar nenhuma câmera lá, né? Ninguém vai ver o nome naquela coisa. O que é isso? Ju? Ah. Tirou a água lá? Como assim tirou? A mangueira? Água. Estou gritando, botou aqui. Porra, quando que gritou que o Boca tava grita... O Boca falou pra tu ainda. Que você tá... A água da torneira não vai tirar, que ela tá cheia um lado e tá aí vindo da rua o outro. A mangueira da torneira, é do banho. Eu falei pra você, você venceu logo. Tirar a água? É, tirar a água daqui. A mangueira da água, de jeito que ela tem que ficar pra poder a gente tomar banho, meu filho. Caralho, a porra do Boca tá lotado. Não desce água porque tá cheio. Então não é a água, é a merda. Eu falei, a água lotou. Não, então, a água lotou. Pô, vamos tirar a merda logo, velho. Não, não, velho. Café dentro aqui dentro, cê tá doido? Agora, amanhã de dia, que aí nós vai pra estrada. Jogou um bagulho ali. Eu não vou poder tomar banho então, não? Vai, vai poder. Mas tá entupido. É só abrir ali agora, só precisa de dois, porque eu preciso de um que fique com o pé assim, ó. Porque o dump do negócio, ele tá meio que entupido. Se você não botar o pé, ele vai cuspir a mangueira pra fora. Bora, bora, bora. E o dia tá pessoal comigo, ó. Ele só mexendo em trem lá. Então vai lá. Faz entupido. Quando for fazer o barzinho aqui, o quê? Não mexa essa privada agora não, velho. Que não dá pra ficar... Tá, vamos lá então mexer nesse tempo que cê falou aí. É só botar o pé. É só ficar com o pé no rito. Não dá uma montanha nessa. Quando for bater uma bagulha da barraca, eu vou. Dá um pé no banho, velho. Comente. Só quando eu botar a mão nele, velho. Um sol, um sol, um sol, um sol. Economiza. Só ficar calado. Um sol, 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 um sol O que é isso? 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 O que é isso?